E aí galera, beleza? Hoje um SUV Mercedes-Benz, dentre todos os SUVs, o mais famoso, o mais vendido, GLA 200 ADVANCER. A gente vê bastante carro na rua, né? Eu moro em São Paulo, e São Paulo é a cidade que mais se vende GLA, né? GLA, ela é mais vendida em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. É um carro que é vendido 70% público, masculino, 30% feminino, faixa de entrada de 45 anos. Mas a gente vê muito com mulher esse carro, né? Ele tem uma pegada, um design, assim, esportivo e bem jovial, né? Quando a Mercedes fez essa linha da Série A nova, eles cuidaram para ter um carro, assim, bem jovem, né? Bem diferente dos Classe C, né? IE, que é o classicão, e o Série C, hoje o carro cresceu, né? Tá maior e tal. Então, a pegada desse carro é jovem. Você vê que a gente tem, os bancos são inteiriço, que nem o banco concha, e com tecido brincando com couro, com desenhos, né? Isso é bem legal, isso a gente não tinha na linha da Mercedes, né? Era sempre aquele classicão, né? Aquele couro preto e tal, e esse, essa versão, esses carros melhores da Mercedes trazem essa parte mais jovem, né? O painel de todos eles estão da classe A, igualzinho esse aqui, né? Você vai mudar um detalhe, um friso, e o resto é igual, né? Oi, câmera! Tudo bem? Você é da onde? Vem sempre aqui, câmera? Olha, já que eu peguei a câmera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu mesmo aqui, ó, os detalhes internos do carro. Olha aí, ó, que legal, ó. O ar-condicionado sai da redondinha, ó, que painel bonito, ó. Que beleza. Ali na maçaneta, do lado ali, onde tem aquela parte preta ali, né? Que não tem nada, na versão, nas versões mais top ali, tem uma parte elétrica do banco, memória do banco, né? Aqui, assim como no motorista também, né? Olha o rádio aí, que legal. Tô com o Waze aqui, porque eu me perdi da diretor, ele mandou o location dele, eu tô indo atrás, olha aí. Esse carro aqui, aqui, leva, você dá partida pelo botão, olha que legal. Tá vendo? Belo volante, previso de couro maravilhoso. Ele é praticamente o mesmo volante de uma MG GT, é bem isso aqui mesmo. Ele tem todos os comandos do painel aqui, pra você poder mudar a velocidade, consumo, tudo que você quiser, você pode mudar aqui, né? Do lado direito tem o piloto automático, que eu sempre falo que é importante, eu gosto muito. Ele tem o limitador de velocidade também, você pode limitar a velocidade que você quiser, além do piloto automático. Esse carro, ele tem a troca de marcha aqui atrás do volante, né? Também muito legal, isso hoje em dia facilita bastante, painel super bonito. Aqui também, aqui, nas versões mais luxuosas ali, tem o comando do banco, né? Com as memórias aí, o banco elétrico. Esse carro não tem banco elétrico, tem espelho fotocrômico interno e externo, não tem teto solar. O banco é concha aí, ó. Como eu falei aí pra vocês, ó. É bem bonito o banco, né? Esse desenho do banco é bem legal. É isso aí, estamos aqui em São Paulo, andando aqui, ó. Super navegação aí, ó. Muito legal. Super bonito, né, essa tela. Essa tela não é removível, tá? Já me perguntaram isso, né? Dudu, e essa tela aí é assim mesmo? É assim mesmo. Ela é 7 polegadas, ela não sai, ela é fixa. Falando da parte interna também, a gente não pode falar desse multimídia aqui, né? Ele tem o comando aqui no console aqui, uma bolinha que você mexe, diferente dos novos, né? Que tem aquele que você escreve, isso aqui é uma bolinha, né? Aquele também é, mas é um pouco diferente, ok. Não tem importância, a gente falou isso no vídeo da GLE, né? É fácil de mexer, tá? Você acostuma rápido, você pega a mão facinho, é mais fácil que o da Honda, tá? É bem tranquilo de mexer. Você tem várias telas que você vai abrindo, então... Tem rádio, vai na tela do rádio, você mexe nas opções do rádio. Telefone, vai lá no telefone. Veículo, no veículo você pode mudar todas as opções de luz interna, externa. E pode mudar o jeito de usar o carro, né? Esse carro você consegue trabalhar ele no modo conforto ou no modo esportivo. Eu andei no modo conforto o tempo inteiro. Não, eu usei... Vamos dizer que eu testei só o esportivo pra ver como é que é. Por causa desse carro ter um pouco de lag no pedal, então eu quis colocar o esportivo pra tentar ver se melhorava. E melhorou um pouquinho, mas ele fica meio tranquilo na cidade. E usando o modo conforto, a suspensão, a direção trabalha muito bem, é uma direção elétrica esse carro tem. Ele comigo não fez mais que 7 km por litro na cidade, a fábrica fala em 11. Eu achei um número meio alto, né? Pro carro desse tamanho, 1340 kg, 1.6 turbo, até talvez deveria ser melhor, não sei. Um motorzinho 1.6 turbo aí de 156 cavalos, 25 de torque. É um carro total urbano, né? Pra trabalhar esse motorzinho aqui, 1.6 de 150 cavalos, 156, eles tem um câmbio de 7 marchas DSG aqui, dupla embreagem. É muito bom esse câmbio, muito legal. Troca de marcha é sensacional e você anda leve, né? É um câmbio bem linear, assim, né? Quando você passa a troca no volante, não é tão rápido, mas esse carro não é pra isso, né? Não é pra ter desempenho, assim, de uma troca de marcha imediata aí, não vai fazer diferença, né? Assim como todos os carros da linha Mercedes, agora são, vamos falar aí, 90% dos carros da Mercedes tem o câmbio aqui em cima, né? Não tem câmbio embaixo, né? Então é o câmbio na coluna aqui, né? Onde a gente ligaria o limpador de parabrisa é o câmbio, né? E o limpador de parabrisa você liga aqui do lado esquerdo e embaixo tem uma outra alavanquinha pequenininha, assim, que é o cruise control aí, o piloto automático, etc. É bem fácil de mexer, não tem mistério. Esse carro tá tudo bem simples de mexer, né? Ó! Já tá bem, ó, cara! Quando a Mercedes lançou esse carro lá em meados de 2013, em Salão de Frankfurt, eu não tinha um carro pra concorrer, né? Com BMW X1, com Q3, né? Não tinha um carro, assim, um crossoverzinho, né? E nem pequeno, né? Pra um Audi A3, se não tinha a Série A que a gente tem hoje, super bonitinha, pequenininha, nem com Série 1, né? E esse carro aqui no Brasil, a gente vê os números de venda dele, é muito legal, né? Esse carro, ele corresponde pro segundo lugar de venda da Mercedes-Benz no Brasil. O primeiro carro que mais vende da Mercedes-Benz no Brasil é a C180, né? Que vende aí mais de 500 carros por mês. Esse carro vendeu 300 unidades. Ele não tem teto solar, esse carro, ele não tem o área digital dual zone, não tem o comando elétrico aqui dos bancos, câmera de ré. Esse carro é um carro mais simples na casa aí de 140 mil reais. concorrendo diretamente com o X1 e Q3. Dudu, o que você acha? Sensacional. O apelo do design desse carro, tanto interno quanto externo, é muito bonito, né? Esse banco interiço super esportivo. Por fora o carro é bem bonito, ele parece um hatch, né? Gordinho, fortinho. Mas você olha na rua, você acha que isso daqui é um hatch, né? Nem parece aí um SUV, né? Esse design bem agressivo da Mercedes, né? Estrelando no capô, esses faróis de LED maravilhosos. Por isso que o carro chama atenção, né? Por isso que vende bastante. Acho que... E além do preço, que é um preço bem acessível aí, perto do que a gente vê hoje, né? A gente tem um Honda com mais de 100 mil reais, né? Qualquer carro hoje custando mais de 100 mil reais. Então... Uma bela opção. Um GLA, né? Gostaram do videozinho? Dá um like, curtam, compartilhem. E... Quer ver um carro aí que a gente faz o vídeo e tal? Manda aí um comentário do vídeo no YouTube ou no Facebook. A gente vai tentar ir atrás aí do carro pra poder mostrar pra vocês. E eu perdi o diretor. Tô aqui gravando. Perdi. Cadê os caras? Cadê? Hoje eu tô fazendo câmera moto. Cadê a moto? Alô, direção! Direção! Perdi o diretor, velho. Bom, estamos aqui gravando e vamos ver o que a gente acha os caras, né? Vamos me ligar aqui.